situação que a gente está vivendo, né? De calor intenso, de seca e ainda cidades sem água, sem abastecimento regular, é demais, né? Realmente essa é uma situação que precisa ser, ter uma solução urgente. Por falar em seca, a gente vai conversar agora com o Antônio José da Rocha Oliveira, que é presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí. Ninguém melhor do que o Antônio José, que viaja pelo Piauí inteiro, para contar para a gente qual é a situação que nós temos hoje no Piauí. A gente tem visto o Brasil inteiro com incêndios, as imagens que a gente viu ontem do Rio de Janeiro, são de doer o coração. São Paulo, também uma situação terrível. E aí nós temos, junto a tudo isso, uma seca histórica, que é maior de muito tempo. E isso já começa a se refletir, porque falta água para as pessoas. Se tem auxílio, se tem alimento, sim, mas acontece que não é possível as pessoas viverem sem água. E o Antônio José estava me relatando aqui, a gente conversando, que ele vai contar para a gente compartilhar experiências que ele teve de viagem agora ao coração do semiárido, né? Acho que a gente pode falar Pio IX, fronteira, porque Pio IX talvez seja um dos lugares mais secos, se não o mais seco do Piauí. O lugar que menos chove, as chuvas são muito irregulares. E a situação por lá já é terrível, porque o preço da água, a água está sendo vendida a preço de ouro por lá. Então, José, bom dia, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade, vim conversar com a gente. Nos conta qual a situação que você está encontrando ao viajar e fazer essa avaliação da situação dos trabalhadores, pequenos agricultores do Piauí, que são o coração do Piauí. Se Pio IX não é o coração do semiárido, o pequeno agricultor é o coração do Piauí, é ele que move a economia das pequenas cidades. E graças a ele, tem alimento na mesa das pessoas, porque aquele pequeno agricultor, ele planta para ele, para a família dele, mas ele também abastece ali parte da sua comunidade. Os reflexos já estão sendo sentidos? Olá, bom dia. Bom dia. Aos ouvintes aqui do Jornal Meu Norte, nós, a FETAG, tem feito um levantamento no Estado, inclusive nos 106 municípios que foi decretado o Estado de Emergência pelo Governo do Estado. E tem uma informação também que o Governo Federal decretou no Piauí em torno aí de 115 municípios. Então, dentro e frente a esta realidade, nós, a FETAG, nos seus 224 municípios mais, relatando esses municípios que têm os decretos, nós temos dialogado com nossos presidentes de sindicato, com outras entidades, e daí a nossa preocupação. Porque nesse momento, é onde, inclusive no nosso semiado, que tem dificuldade mais de chuvas, foi isso que eu vi em Pionono, é, nessa quarta-feira, ontem ali em fronteira do Piauí, em Caldeirão Grande, a gente fez ali uma visita, é que as chuvas ali foram poucas. Então, nesse momento, a situação está se agravando a mais. Então, nós fizemos esta visita de campo em Pionono, visitei o povoado Pauferro, em torno desse povoado. Tem outras localidades, que é lá chamado de sertão ali de Pionono. Tem a região da Serra, que é a produtora do Caju, mas naquela região, muita dificuldade de água. Só para você ter uma ideia, tem um poço, que as pessoas ligam por seis da manhã até às sete. Cada pessoa tem direito de pegar um balde de 20 litros. Isso, água, botava água para o consumo humano ali, para beber. Agora, os animais, aquelas pequenas surdes, que não encheu, por conta que não teve a chuva, para encher eles. Então, cria toda essa dificuldade. Quer dizer, começa a sofrer as pessoas e os animais. Então, uma situação difícil. Só um balde por família. Um balde por família, de 20 litros. Um baldezinho daquele pequeno, de 20 litros. Sim, sim, para o consumo humano. Então, dali eu saí à noite de lá, na quarta-feira, e ontem de manhã a gente vê ali pessoas numa pampa oferecendo um balde d'água de 200 litros por mais de 200 reais. Quer dizer, eu saí dali muito, assim, mexeu muito com o sentimento da gente. Ainda hoje, nós estamos em 2024, ainda ter pessoas nessa situação. Bom, nós, a FETAG, tem colocado, tem proposto ao governo do Estado, tem dialogado com a Defesa Civil, inclusive com o ofício. Está certo? Sabemos que estamos sendo atendidos com a questão do carro-pipa. Já está sendo atendido, mas nós precisamos que, ali na região de Pionônio, precisa o mais rápido possível ter tomado as devidas providências por conta que a coisa lá está ficando mais difícil. E aí eu observei também uma outra coisa. Eu até gosto de perguntar. Tem uma auditora que sai do Arçud Piau, mas o povo tem um receio de usar ali a água, está certo? Por conta que diz que aquela barragem pegou, bom, mas é uma situação... Pegou o quê? Alguns cemitérios que ali, tal, que... Aí o povo tem esse... Essa foi a história que me relatava. Qual é a barragem? Barragem Piau. A Piau, né? Que é uma barragem que tinha a função de resolver todo esse problema. Mas é aquele... Desculpa te interromper, mas é aquele problema de quando se vai construir uma obra, não se consulta a comunidade, não se estuda a história do lugar. E não adianta, não dá para vencer isso. Isso é algo que a comunidade tem, isso não vai vencer nunca. E se foi construído em cima de cemitério, pode desistir que nunca vão usar. Com certeza. Essa é a informação que me passaram. Então, nós, a FETAG, estamos preocupados. Inclusive, nós temos dialogado ali com a nossa deputada Elisângela e outros deputados. Eu acredito que o governo, com as secretarias a fim, também se organiza para atender a demanda. Nós vamos continuar reivindicando com as informações que os nossos sindicatos nos repassam. Tá certo? Então, a FETAG está com esta preocupação, mas eu ainda acredito muito que a gente possa desenvolver uma ação. Basta os prefeitos dessas cidades do semiado, dessas que foram decretadas no estado de emergência, trabalhar uma parceria com o estado. Nós, do nosso sindicato, estamos dispostos a ajudar da melhor forma possível de trazer para ali, pelo menos, uma água que possa ajudar a garantir. As pessoas têm uma água saudável para beber, mas também que os animais não sintam tantos problemas. Essa tem sido a preocupação nossa da FETAG. Até porque os animais são parte do sustento. Do sustento, com certeza. Então, se eles morrerem, acabou. Verdade. Então, nesse momento, nós também estamos numa ação do MDS, junto com a ASA, o Fórum de Convivência do Simeado, construindo cisterna. Então, é para ser construído aqui no Piauí, 6 milhões de cisternas, 6.900 cisternas. Inclusive, em Piauí, nós estamos construindo, nesse momento, a FETAG, quem está com esse lote lá. São quatro municípios que a FETAG está construindo, além de outras entidades, como a Cato, o Mandacaru e outras, que estão construindo cisterna também no Piauí. Quer dizer, o que nós acreditamos? Uma cisterna de 16 litros ali, aquele agricultor vai ter aqueles 16 litros d'água para ele usar mais... 16 mil litros. É, a cisterna de 16 mil litros. Então, só a FETAG está construindo ali, nesses quatro municípios, Alagoinha, Pionono, Caldeirão e Fronteira, 775 cisternas. Ah, mas a cisterna vai mudar a realidade? Não vai, mas nós acreditamos que ajuda. Ajuda muito. Ajuda. E nós também... É diferente visitar uma pequena, uma roça que tem cisterna e aqui não tem. E aqui, vale a gente lembrar que, nos últimos quatro anos, esse programa foi abandonado. Com certeza. O governo federal, zero cisterna para cá, né? Zero cisterna, mas uma pauta forte nossa, uma pauta do Grito da Terra ao presidente Lula, a volta desse programa importante para levar água para o semeado preauiense e que nós estamos sendo atendidos. E tem um relato da necessidade de ser construída. No Piauí, 20 milhões de cisterna para poder atender. O governo do estado, nos últimos dias, lançou um edital da construção de 9 milhões de cisternas no Piauí. As entidades estão concorrendo para os editais. Eu acredito que logo, logo, a gente vai dar continuidade. Inclusive, nós, a FETAG, vamos concorrer. Trazendo esse total. Com 6 milhões, nós vamos aí para em torno de 15 milhões. E estamos sabendo que o MDS também está se organizando para baixar um novo edital de mais de 4 milhões de cisternas. Quer dizer... Mas, José, essas, por exemplo, 4 milhões do MDS e 9 milhões, são dois editais. Isso não é promessa, isso já é edital, né? Já está lá para concorrência e para iniciar a obra. Porque quando você faz um novo edital, você já tem recurso. São 13 milhões. Esses 13 milhões é mais do que foi construído no governo anterior, por exemplo? Governo do ex-presidente? Não, eu não tenho os dados aqui do total. De forma que, nessa cidade de 20 milhões, nós estamos acreditando que, numa ação de curto, a média e a longo prazo, minimamente vai ter essa cisterna lá. Mas, em torno dela, precisa desenvolver outras ações, porque não é só a água também, a gente precisa produzir alimento saudável para os nossos agricultores. E precisa de uma assistência técnica também, que seja inovadora, que dê um bom acompanhamento, porque, senão, daqui a pouco o campo vai estar mais vazio do que já está hoje. As pessoas não têm muita opção, terminam indo embora. de forma que é um conjunto de ações que a FETAG, junto com a CONTAG, tem pautado ao governo federal e que nós acreditamos. Acreditamos que, sei que a gente não vai resolver tudo, mas a gente acredita que a gente possa estar melhorando as condições de vida, de viver ali no semiárido. E aí, eu lhe digo só aqui uma coisa. Você já pensou de manhã, levantar e não ter água para banhar? Nossa! Não é fácil. É demais, né? Agora, é você olhar para seus animais ali, sem ter uma água para ele beber. Não é fácil. Eu digo é porque eu nasci aqui numa comunidade no interior de Campo Maior, Sossego, um lugar seco também. Mas, quando você visita o Piauí, que olha as realidades, fazendo um comparativo, a gente vê a realidade diferente, muito diferente. Então, eu saí dali, de Pio Nono, e ontem ali de Caldeirão, com um sentimento muito forte e de lutar mais para que as coisas possam acontecer na prática, de verdade. Porque, às vezes, é muito bom a gente fazer a fala e não fazer acontecer. Então, nós estamos nesta ação, a FETAG, depois do Grito da Terra, a conquista nossa, do PRONAF, a conquista nossa dos quintais produtivos, que é olhar a mão de obra da mulher trabalhadora ali na comunidade, a conquista do PRONAF Jovem, fazer com que o PRONAF Jovem traga um financiamento para um jovem que queira se estruturar. Ele inicia com 8 mil, hoje o valor é de 8 mil reais, para que ele monte ali, algo que possa ter uma renda para ele. E temos muita consciência também da importância de uma assistência tec inovadora, inovadora, com novas tecnologias, para que, não só na elaboração do projeto do agricultor, mas que tenha um acompanhamento, um acompanhamento na implementação ali daquele projeto, para que possa dar o resultado proposto do que é o pensamento nosso, que é garantir a organização da produção da agricultura familiar no Brasil e no Piauí, mas com este olhar também de comercialização, mas, primeiramente, tem que olhar para abarticê-lo e internamente garantir alimento na mesa de todos nós. Os programas sociais, como o Bolsa Família e outros, tem sido muito importante, é o que vem ainda sustentando um pouco desse povo que está ali no semeado ou em qualquer região aqui do Piauí. Nós temos tido o cuidado de orientar para que faça um bom uso também desse recurso, que em torno dessa família possa ter algo que possa ajudar ele a ter ali a criatividade, ter uma orientação de produzir o alimento, pelo menos para sustentar a sua família. E voltou também no governo, nesse governo, o PAA, o PAA que compra os produtos da agricultura familiar que será distribuído com as famílias mais carentes, está certo? Então, ele para nós é muito importante, além do PNAE que compra os produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. Então, nós, a FETAG, tem feito esta luta, vamos continuar defendendo a necessidade, junto com a defesa civil, junto com o governo do Estado, colocando para ele ali a importância que tem de ter um olhar, um olhar mesmo para essa região de semeado, inclusive nesse momento de decreto que está decretado Estado de Calamidade Pública, Estado de Emergência. E aí, minha querida, precisamos se organizar nesse momento também, porque tem família aí que não tem alimento para se alimentar. Então, eu acredito que a defesa civil... Ainda vai demorar para chover, né? Ainda vai. E está quente. É quente. Você falou das queimadas. Olha, é muito triste. É muito triste. Aconteceu aqui em Coivara. Você sabe da história aqui de Coivara. Um fogo que teve lá, os animais sofreram. Agora, você imagine lá naquela região do semeado, lá eu até dizia para os meninos, a gente no carro, eu dizendo, o fogo aqui acaba com tudo. Então, não é bom. Está certo? Olha, quando eu questionei sobre aquela história dos dados, é porque eu tinha lido essa informação e eu consegui ela aqui. O governo federal, entre 2003 e 2018, o governo federal entregou 929 mil cisternas de água. Quase um milhão de cisternas. Eu lembro que era a promessa na época de um dos governos Lula aí, era entregar um milhão. Foram 929 mil cisternas nesse período, tá? Uma média de 58 mil por ano. Pois bem, de acordo com o Ministério da Assistência e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, nos últimos quatro anos, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram construídas em todo o Brasil, pouco mais de 42 mil cisternas. Em quatro anos. A gente viu ele dizer a quantidade de cisternas que vai ser construída só no Piauí agora. 42 mil em quatro anos. E no ano passado, o último ano do governo, foram apenas 3.698. É claro que, se esse programa não tivesse sido descontinuado, a situação certamente seria outra, porque haveria mais cisternas e haveria menos esse impacto que o senhor está narrando aqui. Como as famílias tendo que comprar um balde de água, não, uma quantidade de água por 200 reais. É um balde de... É um balde de... É um balde de 200 litros. 200 litros. É um real, então, o litro, né? É um balde de 200 litros custa 200 reais, é um real, né? Um vende por 220 esse balde, outro vende por 240. É de acordo com a realidade e a distância que ele chega na cidade. Então, é um real, um litro de água custa um real. Então, nesse momento... Absurdo. 6.900 cisternas, que já está sendo construída. O governo do estado lançou mais um edital para 9.000 cisternas. Você entendeu? Então, o que nós estamos esperando é o edital do MDS, que está sendo organizado para mais 4.000, mais de 4.000 cisternas. Quer dizer, uma necessidade hoje, feito o levantamento, tem uma necessidade de 20.000 cisternas que possam ser construídas, e sejam famílias, de acordo com os critérios. Está certo? Mas eu olhando também, que tem a questão dos critérios, porque, às vezes, tem aquela pessoa que tem uma renda melhor, ou já tem uma água, tem mais de um salário mínimo na sua casa, e não vai entrar nesse critério. O que nós, a FETAG, estamos acreditando, que não é amanhã, vamos dizer, começou hoje amanhã, já está no ponto. Mas nesta ação, de curto a médio a longo prazo, e aí os dados que você trouxe do primeiro governo, do presidente Lula... De 2013 a 2019, né? Nós, a FETAG também participou. Então, nós acreditamos que não vai resolver tudo, mas você vai ter ali o mínimo ali para ajudar, garantir a pessoa ficar ali mais tranquila. Sim. Então, nós vamos continuar nesta ação, nesta luta, porque nós queremos que o Piauí possa avançar, possa avançar mais nessa questão do desenvolvimento, garantindo sustentabilidade. E a nossa agricultura familiar é uma grande potencialidade na economia do nosso estado do Piauí. Nós só precisamos... Não é possível, né? Em 2024 a gente aqui falando de seca, não é possível, mas... Não é possível. E nós acreditamos nessa ação, e acreditamos e orientamos ao nosso sindicato. Busque parceria, porque também os nossos prefeitos precisam ter uma responsabilidade maior, maior com os agricultores. Qual é o prefeito que vai ter dificuldade até de... Até uma audiência com o governador, essa questão da assistência técnica. Mas o prefeito colocar, disponibilizar ali, dois técnicos para ajudar os agricultores, junto com o sindicato, orientar, fazer manejo, olhar o sol, aproveitar a água que tem. Então, isso é muito importante. E nós precisamos trabalhar nessa ação de curto, a médio e a longo prazo. E nesse momento, a nossa juventude está aí. Nós vamos realizar o nosso Festival da Juventude de 16 a 18 de outubro, aonde, junto aqui com as parcerias, o Instituto Federal, CONTAG, e outras parcerias, Secretaria de Estado da Juventude, e nós vamos estar discutindo, inclusive, é um debate bem forte de inclusão e de melhor olhar para a produção que essa juventude faz lá. Muitas das vezes não tem nem uma orientação de como ele preparar o sol e produzir mais. Mas vai ser um grande debate. Eu acredito que nesse festival, a FETAG vai ter aqui mais de 300 jovens. Está certo? Está certo, Antônio José. Muito obrigada. Então, a gente espera que realmente haja essa parceria com os municípios, porque é, com certeza, importante que todos os entes federativos estejam juntos nesse momento. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom dia para você.